É muito raro fazer uma descoberta como essa. Muitas das múmias são datadas de 3 mil anos atrás, mas essa múmia é a mais velha que já foi encontrada no Egito. No velho reinado, a mumificação era muito rara. Só um faraó ou um membro da nobreza tinha acesso a essa tecnologia. Agora, a parte mais emocionante é o trabalho que vamos continuar fazendo, o de examinar a múmia.